Esse vídeo é um oferecimento da loja zigstore.com.br Os melhores jogos com os melhores preços Acessem www.zigstore.com.br e confira Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza E bem-vindos a mais um Oligo Pocket Mas antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisinha Muitas pessoas ainda estão perguntando Por que eu estou gordo, por que eu estou inchado Eu estou enfrentando um problema de saúde no rim Nada muito grave, podem ficar tranquilos Porém, o remédio que eu tomo para poder ficar bom Acaba me inchando um pouco E por isso que eu fico com esse visual aqui meio rechonchudo Mas enfim, não precisam ficar preocupados não Já estou me recuperando Logo logo eu volto a ter meu peso normal Agora vamos para o vídeo E hoje é dia de falar de ciência E hoje vamos imaginar o seguinte O que aconteceria se o ser humano Conseguisse atingir a velocidade de 300 mil km por hora Em outras palavras O que aconteceria se conseguíssemos Alcançar a velocidade da luz? Bom, primeiramente seria muito mais fácil Para exploração espacial Poderíamos mandar sondas para outras galáxias Num tempo relativamente curto Por exemplo, uma sonda na velocidade da luz Chegaria a Alpha Centauri O sistema de estrelas mais próximo da Terra depois do Sol Em menos de 4 anos e 3 meses Eu digo enviar sonda Pois para um ser humano A viagem nessa velocidade da luz Não seria algo muito agradável Física e psicologicamente falando Pois esse longo período de isolamento Poderia deixar nossos exploradores meio birutas Mas então vamos fazer o seguinte Em vez de imaginar viagens super longas Para os confins do universo Vamos nos focar aqui mesmo Na nossa vizinhança Na velocidade da luz Chegaríamos até a Lua em pouquíssimo tempo Cerca de 1,3 minutos Agora, se você quiser ir até Plutão A coisa complica um pouco Pois ele está muito afastado daqui Sendo assim A viagem até lá Demoraria 5 horas e 21 minutos Nada que um explorador paciente Não consiga esperar, né? Mas aí você quer ir de ponta a ponta Da nossa galáxia Só para ver o que está pegando por aí Bom, essa viagem de reconhecimento Demoraria aproximadamente 100 mil anos É, aí já começa a complicar um pouco a coisa Outra coisa que seria possível Se nós conseguíssemos viajar Na velocidade da luz É viajar pelo tempo Olha só que bacana Vou explicar A teoria da relatividade de Einstein Nos diz que Quanto mais rápido você se desloca Mais lentamente o tempo passará para você Em relação a quem está parado Sendo assim Minutos para uma pessoa Que está passeando por aí Na velocidade da luz Pode equivaler a anos Para uma pessoa Que está lá Parada no cantinho dela Ou seja A pessoa que está na velocidade da luz Viajou para o futuro Porém Esse tipo de viagem No tempo É limitada Você só poderia ir para o futuro Nunca para o passado Nada de visitar dinossauros Viajando na velocidade da luz Também seria possível comprovar Se existem mesmo As tais realidades paralelas Já que uma das consequências possíveis De um deslocamento Que supera o tempo e o espaço Seria acessar esses outros planos Lá também poderemos entrar em contato Com formações químicas novas O que iria mudar totalmente A nossa percepção científica sobre tudo Enfim Seria muito legal poder viajar Na velocidade da luz Porém Tem uma notícia ruim para vocês Ela seria impossível Para os seres vivos Se um dia a gente conseguisse Construir uma nave Que chegasse na velocidade da luz Na medida que a gente aumentasse A velocidade O hidrogênio presente na nave Se transformaria em radiação intensa Que rapidamente Mataria os passageiros E destruiria os instrumentos eletrônicos Além disso A perda de energia Da radiação ionizante Passando pela parte externa da nave Representaria um crescente aumento No calor Que necessitaria De grandes despejos de energia Para resfriar a nave Resumindo Ao viajar na velocidade da luz Um ser vivo receberia Tanta radiação Que duraria poucos minutos É Viajar na velocidade da luz Só na ficção mesmo Você já segue os Poligonautas Nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir No Twitter No Instagram E para fechar Temos o grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais Vão estar na descrição Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou dele Clique no gostei aqui embaixo Lembrando que nós temos um site Que é o www.poligonautas.com Site agora renovado Dá um pulinho lá Para dar uma conferida Lá tem várias informações Para você Que gosta de cultura pop Bom, vou ficando por aqui Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço E já está